Os empresários, sejam eles corretores ou os donos de empresas, subjulgam o dever necessário de se fazer os KPIs, que são esse funil de vendas que você faz aí, então é muito legal. Agora as perguntas vêm aqui, Guilherme, um dos maiores furos do mercado imobiliário é trazer o lead de aguardando atendimento para agendamento de visita. A minha pergunta é, como o maior gargalo está aí, e eu até me surpreendi, a gente trabalha até com um número um pouco menor aqui na árvore, de 10% de leads para visitas realizadas, vocês trabalham com 20, é uma equipe muito bem azeitada. A minha pergunta é, vocês têm um script de como fazê-lo ou os gestores organizam os seus times com alguns motos diferentes de trazer o cliente? Do online para o presencial? Vamos lá, Manuel. Reforçando o que você falou sobre dados, hoje nós somos até com uma pessoa aqui internamente só tratando de Big Data, tá? Isso é uma coisa que eu acabei deixando passar, nunca estava falando, mas é importantíssimo, a gente não consegue concorrer com as startups com as questões financeiras da startup, então a gente tem que ser muito mais assertivo do que eles, tá? Então, hoje, o que meu time de Big Data faz? Ele levanta exatamente quais são os bairros que eu tenho mais demanda, tipologia de imóveis, e a gente foca nossos captadores nesses determinados imóveis para que a gente seja mais assertivo e que a gente consiga ser, conseguir diminuir nosso custo de lead, inclusive. E também na questão das performances, tá? Que a gente vai entrar agora nesse assunto que você acabou de mencionar. Então, ele começa a mencionar também qual que é o porcentual de cada corretor. O corretor, ele tem a liberdade de escolher o próprio script, desde que ele não esteja com os números defasados mediante a média da empresa, tá? Até porque, assim, se o corretor aqui fica três meses sem vender, a gente acaba fazendo o desligamento dele aqui, o descredenciamento dele aqui da empresa, porque a gente investe muito em cada corretor. Todo corretor aqui, ele recebe no mínimo, do mínimo, do mínimo, pelo menos uns 180 leads nesse período de três meses. Se ele não conseguir fazer nenhuma venda, não é que dizer que essa pessoa é ruim, mas ela pode ser que não se adaptou ao modelo digital. Muitas vezes a pessoa, talvez a gente tenha que fazer o descredenciamento dele aqui, ele vai para o plantão e vende muito bem. Então, quer dizer que, assim, às vezes é só uma questão de identificação, de posicionamento de mercado, tá? Mas, assim, voltando a essa questão, o que a gente faz? Primeiramente, o corretor, ele tem até dez minutos para atender o lead inicialmente, tá? Se ele não atender, ele perde esse lead. Por que a gente crava isso? Porque, justamente, a gente sabe quanto custa o lead e a gente sabe que o cliente, além de estar clicando nos nossos anúncios, ele está clicando em anúncios de diversas empresas, ele está com vários concorrentes. O mais rápido, ele vai ser o... ele vai beber água limpa. Então, é isso que a gente bate muito na questão aqui dos corretores. Quando o corretor, ele não está tendo um aproveitamento muito bom, a gente senta com ele, a gente trata a estratégia com ele, a gente pede, a gente modifica o lugar dele dentro da bancada para que ele fique mais próximo do gestor, para que ele consiga ali ouvir como ele está falando, para que ele consiga trabalhar em cima disso. E os gestores, eles são cobrados por esses índices de performance de cada corretor, tá? Então, assim, o que acontece? O gestor, ele é responsável pela sua própria equipe ali dentro da bancada, nada mais justo. Só que ele é responsável pelo acompanhamento do processo. É o que a gente fala muito aqui na empresa, tá, Manuel? A gente não fala sobre resultado, a gente não faz metas aqui, nossas metas nunca é em cima do quanto você vai vender, tá? Nossas metas são muitas vezes, a maioria das vezes, são em quantos números de visitas você tem, porque dentro desses números, nós sabemos o seguinte, qual que é o índice de aproveitamento de cada equipe. É engraçado isso aqui. Você vai em muitas empresas, muitos lugares, que o pessoal fala, pô, vender é uma questão de sorte. Hoje eu tive sorte, vende dois. Não, a gente sabe quanto que é o índice de aproveitamento de cada corretor e dentro da quantidade de leads que eu, como empresa, consigo entregar para essa pessoa, qual que é a linha do tempo que ela vai conseguir percorrer até que ela faça uma venda. E a gente começa a trabalhar em cima dessa linha do tempo para que a gente possa encurtar esse prazo, em cima dos gargalos que ele tem, tá? Então, assim, isso, essa questão dos números, da gente ter esses números em mãos aqui, ela faz total diferença para a gente, para a gente poder ajudar os corretores no dia a dia, que a gente consiga melhorar o empenho. A gente faz testes, por exemplo, a gente tem uma recuperação de clientes através de disparos de WhatsApp e tudo mais. A gente mensura qual que é o tempo de resposta do mês. Um exemplo, ah, estamos falando com clientes de duas semanas atrás, três semanas atrás, quatro semanas. Vamos testar três, quatro tipos de copies diferentes, de textos diferentes, para a gente ver quais são os mais assertivos. Em cima disso, nós vamos criando ali um histórico do que é o mais assertivo a ser feito, entendeu? Então, para que a gente cada vez melhore os nossos números. O que o pessoal, às vezes, não entende, é que a gente tem que deixar o cliente comprar da gente, mas a gente vender para o cliente. O que você está fazendo é receitas previsíveis, ou seja, você conhece os seus números no teu funil e você vai azeitando esses números no teu funil para que tenha uma previsibilidade de vendas. Ou seja, você sabe onde você coloca a gasolina para que o motor te dê mais potência. Esse estudo, o Guilherme está falando de algo super complexo aqui, que quem está aqui assistindo e, às vezes, passa mais tempo vendo, provavelmente, o Instagram do que procurando olhar sobre Growth Hacking. Essa matéria que o Guilherme está dizendo, ela tem um nome que é a matéria chamada Growth Hacking. Em inglês, não tem em português, mas todas essas matérias de melhoria do funil, o título é Growth Hacking mesmo, mas está tudo traduzido no português. Eu vou colocar aqui no nosso bate-papo aqui, chama Growth Hacking. E todas essas... O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele busca lacunas no meio do funil para melhorar a conversão dele em cada parte do funil. Se a parte onde está mais doendo é aguardando atendimento para visita, ele vai lá e ajusta os motores ali, seja de uma equipe, seja de outra, porque, às vezes, não é a empresa inteira que está ruim, é só um pedaço. Então, o que o Guilherme faz, eu acho que a nossa cultura enquanto empresa de árvore e a tua cultura enquanto revenda, se choca muito. Tem muita sinergia, viu, Guilherme? Porque aqui o que a gente mais faz é entender um funil como um todo de todas as imobiliárias e tentar, com tecnologia, ver o que a gente pode fazer. Como no teu caso, você falou assim, o corretor não pode ficar 10 minutos com o lead? Aí a gente criou aqui o lead drop. A cada 15 minutos, ou a cada 30 minutos, dependendo da imobiliária, ele dropa o lead e a gente começa a olhar qual é o corretor que está tendo mais drop. Ou seja, será que esse corretor, ele serve para o digital? Não estou dizendo que ele não serve para corretor, mas será que ele serve para o digital? Será que ele está conseguindo levar bastante clientes? Qual é o copyright? Ou qual é o texto que ele está levando de aguardando atendimento para visita? Está correto ou não está? Então, eu acho que o que mais choca aqui nessa nossa call é você incentivar donos de imobiliária que não chegaram ainda no nível que a revenda está. E se eles querem chegar, ouvi de você que não tem almoço grátis. Tem que trabalhar muito e tem que sair do comum, que é ficar só com a barriga no balcão, mas também fazer o dever de casa de estudar o fundo de vendas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto